Mas aqui tem horário, aqui é hospital, aqui não é, aqui tá pensando que isso aqui é o quê? Bagunceira. Não, aqui não é bagunça, aqui é hospital. Se você não comer, o doutor não dá alta. Vamos comer um mingauzinho, vamos? Ó. Por que que você não quer comer mingau? Eu como depois. Aqui tem horário, depois é a janta. Aqui não é igual lá em casa que você come a hora que você quer. Aqui tem horário, vamos comer um mingauzinho, prova pelo menos. Não, não quero. Se você provar, de repente você vai gostar. Vamos provar? Não. Deixa eu provar assim, passa a língua. Não. Deixa eu te chamar. É um mingauzinho gostoso. Toma, 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 toma. Que merda! Ei! Vai, 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 vai. Não tem que comer, vovô. Come um pouquinho, vovô. Você não tava assim, você tava feita. Você tá me olhando com uma cara de louca? Você estava nega. Se fizer malcriação, eu não te dou. Você vai direto pra fazer de louco. Por que tá me olhando assim? Vamos com um mingauzinho. Vamos. Vamos. Vamos lavar o rosto lá. Vai lavar o rosto aonde? Ah, lá, lá, vê. Você nem levanta. É aqui, aqui. Não tem via partícula, não. Aqui, é aqui. Vamos? Vamos. Só prova. Não quero. Ai, capçuta. Ai, capçuta.